Vamos fazer um omelete pizza. Aqui eu tenho presunto, mussarela, tomate, cebola, molho de tomate, ovos, orégano, sal e pimenta. Comece batendo os ovos, adicione sal, pimenta, uma colher de sopa de azeite e uma frigideira quente. Despeje os ovos. Abaixe o fogo, coloque o molho de tomate e finalize com o orégano. Desligue o fogo, tampe e espere o queijo derreter. Agora é só saborear esse delicioso omelete. Servido!